Olá amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbida Dallanese, sou engenheira de alimentos e uma dica importante para pessoas alérgicas ou portadores de enfermidades. Leiam os rótulos dos alimentos cuidadosamente, observando-se a presença daqueles ingredientes que não devem consumir ou que podem consumir em baixas quantidades. Por exemplo, teor de sódio para hipertensos, açúcares, portadores de diabetes mellitus, presença de lactose para intolerância à lactose, presença de glúten, portadores de doença celíaca, entre outros alimentos que provocam alergias. Esta é a dica. Até a próxima, pessoal!